momento saúde e nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM, Carla Metzner. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes, quem está lá nos assistindo no Instagram também. Tudo bem? Tudo certo. Então, é o meu último programa com você. Agora, no momento. É, pelo menos por hora é. E aí, como é que foi? Tá comigo aí todos esses anos, cara? Olha, quantos anos já, Dani? Nem, só que eu nem sei. Muito legal, né? Eu acho que a gente interage muito bem, né? A Dani, às vezes, nem tá preparada pro assunto. Eu chego aqui e jogo o assunto pra ela e ela... Cheia de curiosidade. E ela vai bem, né? Nas perguntas, né? Na interação, assim, que são sempre assuntos bem interessantes e você, assim, vai bem tranquilo, né? Então, assim, foi muito legal a gente tá fazendo todo esse tempo de programa aí. Legal demais! Mais! É, e que possa, você possa fazer um bom trabalho, né? No sábado agora eu vou fazer, sábado de manhã. É, exatamente, faz diferente, né? Aham, a Camila tava me perguntando antes aqui, bem quando você tava chegando, né? Que como é que foi pra mim o maior aprendizado durante essas entrevistas que eu faço no geral, né? Como é que foi? E eu falei pra ela que com certeza o maior, a maior aprendizagem foi contigo, porque tá toda semana aqui trazendo coisas diferentes. É, eu ia perguntar pra você também, como que foi pra você também, né? Ah, foi muito legal, né? Ter aí esses temas tão importantes que às vezes a gente passa batido, né? A vida da gente passa batido e eu e você, a gente sempre faz questão de mostrar que é possível, né? Viver melhor. Então, só de abrir a possibilidade pra uma qualidade de vida, eu acho que pra mim já foi muito, muito gratificante. Aprendi um monte, indico os produtos, às vezes as pessoas... Muito bom. Usa, né, Dani? Uso. Às vezes as pessoas falam pra mim que tão com algum problema, eu falo, ok, eu comprei tal coisa lá na Nutrivida e assim vai, a gente vai se indicando. Muito bom. Show de bola. Carla, Páscoa, final de semana. É, então, é, vamos aproveitar e falar um pouquinho da Páscoa, depois nós vamos falar um pouquinho da importância da água, né? Está chegando, é, chegou hoje mercadorias, então está lá a Inês e a Dona Amélia conferindo umas onze caixas, mais ou menos, muita mercadoria agora aí, aproveite hoje, amanhã, sábado, pra estar comprando as coisinhas de Páscoa. Chegou muita coisa assim, é, sem glúten, sem lactose, pra quem precisa, né? Sem proteínas, do leite, amanhã vai chegar ovos de Páscoa, é, uns, uns coelhinhos assim, bem legal, até postei no Instagram, quem quiser olhar ali, que é, assim, diferente pras crianças, quem tem intolerância ao glúten, ao leite, não pode com, né? Ou, só pra quem quer um ovo saudável e de qualidade, é da uvebra, maravilhoso, sabe? Então, assim, tem muitas opções, os ovos, acho que vão estar chegando hoje é tarde, amanhã, tem algumas unidades ainda, eu falei, porque eu já comprei, já fui reservando, o pessoal foi pedindo já antes, né? Então, não adianta você chegar lá no sábado e querer que, que só abre ovos, né? Porque, assim, como é uma coisa, é, diferenciada, não tem como eu fazer estoque disso, né? Claro. Então, a gente faz uma propaganda antes, as pessoas vão pedindo, a gente vai comprando, reservando, porque se chegar no sábado e ter lá dez ovos, é, ninguém vai comprar, né? Na segunda-feira. Eu ia te perguntar, então, sexta-feira não tem atendimento mesmo? Não, daí no sábado nós atendemos normal, das oito ao meio-dia daí, né? Então, tá bom. Combinado, você que quer aí, o lobo da Páscoa. Montar uma cesta, né, Dani? Você pode colocar uma cesta, colocar castanhas, chegou nozes, fazer um kit de sementes, tem muitas opções. Então, fica bem bacana, assim, pra tá, é, colocando aí algo legal, né, nos presentinhos aí que vocês vão fazer. Fazer uma Páscoa que não seja agressiva pro organismo, né? Pode comemorar, pode festejar, abrir um... E aí, eu acho, assim, o verdadeiro motivo da Páscoa, né? Eu vi, assim, que tem algumas campanhas também, né? Que não é pras pessoas, assim, viajar, comer, né? Exageros. E é pra celebrar o que é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Aham. Então, pra gente refletir, pra nós rezarmos, né? Pra nós irmos pra igreja, eu acho, assim, que isso é fundamental aí, né? Show de bola, então fica a dica. Isso. E aí, o que... Por que que eu vim falar da água, Dani, né? Porque sexta-feira foi o dia mundial da água, né? Inclusive, assim, como nós viemos na quarta, né, nós tivemos uma parceria com a Água Mineral Havaí, né? Da Poliana. Eu vi no Instagram. E na sexta, nós distribuímos água o dia todo. Top zero. A Poliana trouxe lá um monte de água e nós fomos distribuindo pros clientes, né? Bem bacana mesmo fazer essa conscientização, né, das pessoas estarem consumindo água, consumir água de qualidade, né? Então, bem bacana. Show de bola. Deixa eu mandar um abraço especial lá pra Angelina e pra Alice, que estão lá em casa. E a dona Geni estão lá em casa me assistindo pelo meu Instagram, pra você ter uma ideia, né? Olha aí, gente. Ela me mandou um oi lá pelo Nutri Carla Mestre, apareceu um oi lá. Eu falei, ah, tem gente que tá com meu Instagram lá em casa, hein? Ela tá com o celular da Carla assistindo a Carla. Mas, ah, hein? E todo mundo aí que quiser conectar, seja bem-vindo. Isso. Então, assim, a água, todo mundo sabe que é fundamental e às vezes as pessoas ou tomam muita água ou tomam pouca água, né? Então, assim, a água faz um controle de todo o funcionamento do nosso organismo. Eu falo, assim, muito das pessoas idosas, mas os jovens, às vezes, também não tomam água. Mas, hoje, assim, todo mundo tá com uma garrafinha pra lá e pra cá, né? Você toma teu Tenerê, né? É mais comum. É. Mas, às vezes, a pessoa toma de forma errada, muita água ou pouco, né? É. Que eu já vou passar como nós devemos fazer um cálculo aí, né? Pressão alta controla, a questão da nossa glicemia, ela controla. O funcionamento do intestino. Eu gosto até de dar um exemplo, Dani. Pode dar. Que, por exemplo, se você colocar areia num copo e colocar pouca água, pra ela molhar essa areia, o que vai acontecer? A areia vai ficar meio dura, né? Vai. Às vezes, não vai nem sair do copo. Um castelinho. Nem vai sair do copo, né? É. Ou ela vai sair de forma dura. Tipo um castelinho. É isso que acontece lá dentro do teu intestino. Se você come fibra e toma pouca água. Fica duro, né? A bolo fecal ali, né? Agora, se nós comermos fibra, essas fibras que absorvem água e você usar mais água, ele vai sair de uma forma mais leve. Se você colocar bastante água dentro do copo de areia e virar, esse copo vai saindo, assim, mais fácil. O exemplo do copo de areia, acho que dá pra entender bem como é que é. Entender, né? E aí, se você consome fibra, se você precisa tomar água, não adianta você vir lá e falar assim, não, você precisa consumir linhaça, chia, granola e esquecer de consumir água. Vai ficar pior, né? Mas, claro, que existem casos também que pessoas que consomem água, consomem fibras e o intestino não funciona. Aí entra muita parte emocional também, né? Porque, assim, o intestino tem neurônio, se aqui não tá bem, a cabeça não está bem, o intestino também não está, né? Então, assim, nós precisamos, sim, consumir essa água, né? Então, assim, vamos falar aí das fezes, vamos falar do cocô, então. Tipo, a qualidade, assim, como que sai o cocô, diz muito sobre a água que você tá tomando? Também. E o que você tá comendo, né? Claro, claro, né? Eu falo, a água desintoxica, né? É bem interessante nós olharmos, né? Quando vamos fazer o cocô lá, o número dois, olhar pra ele e ver que cor que está, né? Ver, tem pessoas, às vezes, que tem sangue nas fezes e não olham, né? Se, às vezes, tá mais duro, por quê? Porque tá faltando alguma coisa? Ou você tá consumindo muita água e não tá consumindo fibras? Tem isso também. E tem que ver que tipo de fibra você está consumindo. Tem fibras que absorvem água e vai fazer aquele bolo fecal se formar. Tem a outra fibra que faz ela embora só, né? Entendi. Ela vai descendo e vai saindo mais facilmente. Então, ela vai empurrando, né? Todas essas fezes pra fora. Então, pensa pra formar tudo isso dentro do nosso intestino. Então, é um processo. Eu falo, o nosso organismo é maravilhoso, né? É maravilhoso. Saber fazer tudo isso. E a água que nos ajuda. Não adianta, claro, tem pessoas que tomam chimarrão. Você toma tererê, né? É. Eu tô tentando reduzir o tererê, viu? Isso. Porque tererê e água não é a mesma coisa, né, Carla? Não é a mesma coisa, porque tem a erva, tem toda essa questão, né? Então, assim, tem que cuidar um pouquinho isso. Precisa, assim, tomar água mais, é... De forma natural, pura, não tão gelada, nem tão quente, né? Eu acho, assim, que... E tem pessoas que gostam de tomar água de manhã, na temperatura ambiente, ou aquecer ela um pouquinho, tomar uma água em jejum, né? É. Ela limpa o organismo, ela faz o intestino funcionar, vai melhorar tudo, né? Vai melhorar a parte circulatória, aumenta a nossa resistência. Você se sente melhor quando você toma água, né? É. Por quê? Porque ela vai levar as minerais, as vitaminas, tudo que o nosso corpo precisa, ela transporta os minerais dentro do nosso organismo. Então, ela é importantíssima, hidrata a nossa pele, né? Nossa pele fica melhor. Então, nós temos que incentivar já desde pequenas, crianças, né? Tomarem água. As pessoas idosas, elas têm uma dificuldade, às vezes não querem tomar água por não levantar pra fazer xixi, né? Às vezes não querem tomar água porque não tem sede. Quando você está com sede, é sinal que o teu corpo está desesperado pedindo água. Já é o oxirine vermelha. Mais, né? Porque, assim, a sede é um sinal ruim, né? Porque já está faltando água no teu organismo, né? Entendi. E aí, também, tem pessoas que tomam muita água. Eu já vi pessoas, assim, tomar cinco litros de água por dia. Eu. Isso também não é legal. Já acontece... Eu, às vezes, preciso pedir pros pacientes pararem de tomar água. Já viu isso? Já. Já você pediria pra eu parar de tomar água. Tem pessoas, já peguei casos, pessoas que vieram com bolhas nas pernas de tanta, tanta água. Meu Deus! É, porque acontece uma retenção de líquido, o rim não consegue filtrar o suficiente e você vai acumulando água nos tecidos, né? Que também não é legal. Por isso que você fala que tem uma quantidade ideal. Isso. E aí, como nós vamos fazer? Eu já falei isso aqui. A contar! Calcular. Como que nós vamos fazer pra calcular quanta água você precisa? Faz, pode fazer 30 até 35 ml. Se você quer tomar mais água, faz com 35 ml. Senão, você faz com 30 que vai dar menos água. Então, eu vou colocar 0,35. Isso. Vezes o seu peso. 60 quilos. Então, quem tem casa ouvindo, quem está aí nos comércios ouvindo, faz esse cálculo. Quanta água eu preciso tomar? O seu peso, vezes 35 ml. 0,35. É, vai dar o... É, ou 35. 35 ml, que é 35 ml por peso. Se você é mais obeso, vai dar mais. Se você é mais magra, vai dar menos, né? 2 litros e 100. Pensa. Você, né? É. Magra. É. Então, é... Mas eu devo tomar uns 4. Então, o que você está fazendo? Você está sobrecarregando o seu organismo. Você ter ideia, é pior a instituição? É. Imagina, você está usando erva, um energético, tudo mais. Então, assim, depende do que você está sentindo. Pessoas que sentem, às vezes, muito cansaço. Às vezes, até dores nas pernas. Estão tomando excesso de água, né? Então, assim, é sempre o equilíbrio em tudo, né? Pois é. Então, faça o cálculo. Você pode tomar 3 litros, né, Dani? Você não precisa tomar 2, talvez. Tome um pouco menos do que você está tomando, mas tome uns 3 litros. Então, é... E não é regra. Todo mundo tem que tomar 2 e pronto. Eu não consigo tomar 2 litros por dia. Nunca. Não? Né? Eu consigo tomar 1 litro, 1 litro e meio. É? Meu Deus, eu devo tomar uns 4, 5? Nossa! É que, assim, você vai no tererê, né? Tererê, você fala, né? É tererê. Tererê é água. Eu vou no chimarrão, né? O chimarrão é menos, né? É, e eu gosto do chimarrão. Então, de manhã, assim, acaba tomando chimarrão, não toma água. Mas, às vezes, eu vou lá e tomo uma água na temperatura ambiente, junto com, né? Depois do chimarrão ali, para estar tomando uma água também. E aí, à tarde, a gente sempre tenta deixar a garrafinha cheia lá do lado, para você conseguir tomar. Porque, senão, você acaba não tomando. Então, crie o hábito, leve as garrafinhas junto, né? Então, cada um vai sentindo como que se sente melhor tomando a água. Tem pessoas que não conseguem tomar água, assim, pura. Às vezes, pode espremer um limão, mas não vai fazer suco, né, Dani? Vai colocar açúcar nesse troço. E aí, você estraga tudo, né? Mas, enfim, a água é fundamental. Então, assim, nós precisamos estar incluindo ela, assim, diariamente. Que faz toda a diferença no nosso organismo. Show de bola! Então, tá bom, Carla. Acho que conversamos sobre um assunto fundamental, né? Exatamente. Acho que o primeiro de todos os itens da alimentação, né? A água, né? É, e falta, né? Se não estamos aí com água em dia, você vai sentindo o seu organismo daí, né? Então, beleza, Carla. Então, certo, Dani. Boa Páscoa. Semana que vem, então, não estou aqui com você, né? Estou com a Camila. Estou com a Camila. Camila. Muito bem. Dani, muito obrigada, tá? Eu agradeço. Pela sua dedicação aqui, sempre comigo. Paciência, né? E a gente vai interagindo bem legal, assim. Muito bom. E sucesso ainda nos seus projetos. Mas vou acompanhar. Com certeza. Você vai entrar agora nas lives e vai falar um oi pra nós te mandar um abraço. É, é verdade. Né? E uma feliz e abençoada Páscoa pra você, pra toda a sua família e pra todos os ouvintes e pra todos que estão sempre nos acompanhando. Show de bola. Valeu, Carla. Pra você também. Esse foi o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição